J.C. Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração Boa noite Muitas vezes ao nos deitar, refletimos e perdidos nos pensamentos achamos que a tristeza invadiu a nossa vida como se nunca mais tivesse pretensão de sair mas se não lutarmos contra isso ela realmente tem o poder de permanecer por muito tempo nós temos a decisão de como enfrentaremos nossos medos nossas angústias e por quanto tempo esses sentimentos estarão ativos ao se sentir triste, clame a Deus, Ele te ouvirá não há mal algum em ficar triste quando passamos por algum problema é até muito importante liberarmos aqueles sentimentos que ficam escondidos lá dentro mas para diminuir a estadia da tristeza a primeira ação que deve ser feita é pelo menos tentar ser otimista com relação ao problema por mais que a solução esperada não aconteça tão rápido quanto imaginava o tempo que ficou pensando positivamente no mínimo levará para longe aquela tristeza entregue tudo nas mãos de Deus e descansa Ele é poderoso para fazer o que você pedir e até muito mais Tenha um lindo dia com grandes vitórias Porque você está assim tão triste, ó minha alma Porque está assim tão perturbada dentro de mim Põe a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador e o meu Deus Salmo 43, versículo 5 Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe